Hoje eu estou aqui com o elenco do pessoal da peça A Pequena Sereia, uma aventura no Rio de Janeiro A peça é maravilhosa, é um super musical Vai dar pena muito ver com a família Eu estou aqui com a Fernanda, com a Azariel E ela canta de uma maneira maravilhosa Você pode ficar muito fofinho, Fernanda? Tem uma sensação de experiência? Claro, é uma experiência muito gratificante Eu amo trabalhar com crianças E essa montagem é toda diferente É uma adaptação original Eu vou parar no Rio de Janeiro Então tem muitas aventuras na Praia de Copacabana Conheço ambulante, muita confusão Uma comédia musical, confusões originais Então realmente é uma experiência muito gratificante Fazer uma peça com essa diferença Pessoal, eu tenho uma primeira versão Ela foi estrela do mar E agora ela é a Azariel E está bem diferente Mas está muito legal Convido todos vocês para vir assistir Trabalhar com seus amigos Buscar com seus colegas Chame seus amigos Que está muito legal Valeu muito a pena Bem, 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 bem Beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau